Procura-se um atacante desesperadamente. Enquanto não consegue um goleador, o Flamengo deposita as fichas num paraibano. Meu nome é José de Carlos Lima Negreiro, eu nasci na Paraíba, capim da Grana, Paraíba. Tenho 24 anos. Vim aqui com mais um que veio buscar o seu espaço. Espaço que só ele encontrou lá no cantinho, a três minutos do fim, contra o Santa Cruz. Um gol que salvou o time de completar cinco jogos sem vitórias. Ainda não foi suficiente para Negreiros conquistar a vaga de titular. Mas ele pode estar inaugurando uma nova era no Flamengo. Era de cabra macho, sim, senhor. É, cabra macho mesmo. Vem pra mostrar que tem raça. Devagar, meio tímido, ele vai conquistando um fã. É, o cara que luta. Ele luta. Você nos reparou no treinamento hoje. Eles até querem correr mais às vezes do que deve. É muita vontade, muita disposição. Só falta disposição para degustar o cardápio daqui. Tem um nordestino aqui no Rio que vem me ajudando, dá uma coisa, dá outra e aí eu me alimento da alimentação lá do nordeste. Ele deve comer alguma rapadura, essas coisas do lado de lá, eu não sei, né? Para deixar assim, forte do jeito que ele é. Rapadura eu não comi ainda não aqui não, mas pretendo comer. Rapadura eu não comi ainda não aqui não, mas pretendo comer. Rapadura eu não comi ainda não aqui não, mas pretendo comer. Rapadura eu não comi ainda não aqui não, mas pretendo comer. Rapadura eu não comi ainda não aqui não, mas pretendo comer. Rapadura eu não comi ainda não aqui não, mas pretendo comer. Tchau.